Aviso! Este vídeo não deve ser levado a sério, pois trata-se de uma paródia de vídeos da capela. Eu sei que não sei cantar, eu sei que isto não está nada especial, portanto podem meter o vosso mimimi no meio do... Aviso! Aviso! Porque eu tenho que ir! Sim! Aviso por um! Aviso por um! Foda-se! 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 Aviso! Foda-se! 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 Foda-se? Foda-se! 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 Foda-se FEMORIOS FEMORIOS OH! I FEEL GOOD I KNOW IT ALL WOULD I FEEL GOOD I KNOW IT ALL WOULD SO GOOD SO GOOD I GOT A U PAM 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 PUMPAM PAM 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 BOLEI BAM MOLEIA PERCIVAR AND PAM PAM CO project こんな Aitae que é tom pom 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 Yeeu Yeh-yeh-yeh-yeh Eeee, youuuu AQUI Baila de cuervo mitä dia, macarena Baila de cuervo quantedia Macarena EeeeeM Macarena AAAAA- AAAAAA Maiyahoo 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 I'm a Barbie girl, in a Barbie world, wife is plastic, it's fantastic! I want to be a Barbie girl, in a Barbie world, wife is plastic, it's better than imagination! Hello, it's me... John Cena! Opa, Gangnam Style! Boas, pessoal! Então, como é que vocês estão? Bem-vindos ao Emotronia, eu sou o SN Cabo, e como vocês puderam ver, este foi o meu A Capela Challenge. Na verdade, não foi idêntica ao que o Jonas Gresham nomeou, porque eu não tenho a aplicação para o telemóvel, e então eu resolvi fazer uma versão do Challenge à minha maneira, e digamos que não sei se ficou boa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e não se esqueçam de deixar o vlog se gosta aqui abaixo, se inscrevam no canal, caso ainda não tenha o feito! E vejam aqui abaixo nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo, se acharam que foi uma ideia original, já disse no início do vídeo que isto não é para ser levado a sério, isto foi feito mesmo na brincadeira, e eu espero que vos tenha entretido. Não se esqueçam de acompanhar o canal em todas as redes sociais que estão aqui abaixo da descrição, e se quiserem partilhar este vídeo nas vossas redes sociais, estão inteiramente à vontade para o fazer. E vejam só, não percam o próximo vídeo, porque nós também não mamas! E agora vou tirar esta merda da cara e decarrumar o quarto que parece azar neste saldo! Que porcaria! Como é que se arruma a roupa? Tchau, tchau! Tchau, tchau!